E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 Aqui galera com mais um mod, que galera sempre vocês me pedem, mano apresenta mod de carreta, mod de carros, enfim Mas carretas é um mod que eu praticamente nunca apresento, cara, é bem raro e é uma coisa que vocês sempre me pedem Eu tenho na série Rumo Sucesso, caso uma carreta lá, muito massa, só que galera eu acho que chegou a hora da gente estar diversificando as nossas carretas Então vamos aqui galera que é, digamos isso aqui é um rodotrem, né? Obviamente nove eixos, você comprar esse aqui e logo esse daqui, mas você pode fazer também um tremião, quantas você quiser Então o que a gente vai fazer? Cara, vamos comprar vermelha, deixa eu comprar vermelha, uma, duas, beleza, duas dessa daqui e uma dessa Maravilha! Vamos dar uma olhada aqui, questão de capacidade, é, capacidade galera, 35 mil litros somente, cara, ela é bem menor do que a outra A outra, se eu não me engano, é 70 mil, né? É, exato, a outra lá que eu tenho na série Rumo Sucesso é 70 mil Mas deixa eu comprar uma outra dessa daqui, só por curiosidade mesmo, pra comprar, sei lá, branca, pra ver qual que, né? É a única coisa que muda, galera, mas ela é baratinha, ó, 28 mil, tem que ver isso, né, cara? Ah, deixa eu ver aqui uma carreta, essa daqui, 40 mil, uma que tem, ó, essa daqui, ó, já é menos capacidade de mais cara, velho Então compensa essa daqui, velho, show, hein? Só que claro que a gente tem que comprar um caminhão pra estar, né, galera? Ah, vai, vai o man, o man é fácil ficar manobrando aqui Ih, cadê ele? Vamos lá pra estar engatando esse daqui, é, tem uma diferença, galera, se você vai comprar branco, ó, daí a logo não aparece Essa logo aqui da Ambo, Ambo, vai lá, a marca dela É, galera, pelo tamanho, já deu pra perceber aqui, pelo tamanho ela poderia ter mais capacidade, né, mas vamos lá Vamos engatá-las Cara, aqui, é muito pouco espaço, cara, não dá pra mostrar a minha, a minha perícia em manobrar rodotrem, cara Galera, teve uma viagem, cara, que eu fiz em off, por mim mesmo, por mim mesmo Ah, não tava gravando nada, eu só pensei, ah, mano, eu vou hoje jogar um pouco de Aretrack E galera, quem joga no mapa é A, bem provável que deve saber, é, que tem uma balsa Aonde você só consegue sair de ré dela, né, você consegue entrar, beleza, pela frente Mas você só consegue sair de ré, a única forma de sair é de ré E eu nem me toquei, galera, na hora que, vai engatar, não, tinha que ir mais um pouquinho Eu nem me toquei a hora que eu entrei com o caminhão, olha, e a hora de sair Ué, mano, como é que sai disso daqui? Que eu fui ver que era somente, no caso, manobrando Rodotrem, galera Aquela hora eu pensei, velho, eu acho que eu deveria ter filmado isso daqui Mas eu não filmei, velho, não filmei Eu tava jogando só por mim, já era de madrugada já, praticamente Opa Aqui, beleza, olha só, mano Já era de madrugada e não dava pra quem tá gravando, galera Mas em breve, eu faço um vídeo pra vocês Assim que eu chegar naquela balsa novamente Pelo mapa EAA E claro, né, igual pra quem acompanha a série do mapa EAA Eu não joguei em off naquele save, tá, galera? Eu joguei em off em um outro mapa, cara, que eu tenho Então, é claro, opções não vai ter muito, né? Contro I N É a coisa, né? Deixa eu selecionar aqui A cobertura Olha, ela é dividida aqui É, galera, simula bastante coisa aqui, né, cara? Ó Aqui, aí tem os alçapão de grãos, igual trilho de trem Velho, esse mod aqui, galera Alterado um pouco a capacidade, mano Fica muito show Porque não tem aquele dolly, né, velho? Aquele dolly lá Aquele dolly é complicado Dollyn, ó Falando assim dollyn, eu penso Ah, refrigerante dolly, mano Então, galera Eu acho que essa daqui A gente vai dar uma pequena modificada Na capacidade dela Principalmente pra ser, acho que, igual a outra Que a gente tem Na série Um Sucesso E eu vou estar trazendo Esta carreta aqui também Pra série O que vocês acham Então, é isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Uma coisa que eu achei massa É a roda dela, ó Prateada Cromada Muito bacana, cara Bacana mesmo Então, o link pro download Dessas carretas Ó, essa daqui é diferente Essa daqui só tem um alçapão Cara, muda Muda a capacidade entre elas Eu não percebi isso Não, mesma coisa, galera 35 mil Cada uma Então, é isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Já comentei Mas falando novamente O link pro download desse mod Vai estar aqui Na descrição Então, é isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe Gostadinho mais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau